Música 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 Com vocês, eu como Tabaxinas falando O Don't Stay Dungep Dungep Não me estranho da voz Mas esse jogo é super legal pessoal E várias pessoas conhecem Esse jogo e é bem legal E hoje eu vou apresentar a versão 20.21.15 A versão mais atualizada é 2017 Pessoal Eu encontrei essa versão E está pesando apenas 528 Megas E espero que você goste desse vídeo Desde já deixa aquele like se inscreve Se inscreve no canal que você não é inscrito E vamos lá para o tutorial Pessoal Aqui vocês vão estar vindo nesse setup Que eu vou deixar o vídeo que vocês baixarem E vocês vão estar executando ele como administrador Mas eu já abri aqui pessoal Porque ele demora todinho Para abrir pessoal Porque ele tem 512 Megas Para abrir ele 528 Megas para abrir Mas eu já deixei aberto para adiantar o processo E aqui pessoal eu vou deixar em português do Brasil E vou dar um ok Aqui vocês vão tentar criar um ícone Terminário de trabalho E vão avançar E aqui vocês vão criar em Eferta instalar pessoal Depois que instalar Vai criar este ícone desktop aqui Você já pode abrir o jogo Para estudar o botão direito Propriedade Compatibilidade E marca o copo Mas acontece o programa com o administrador O clique da o clique E pode estar abrindo seu jogo Porque só tem retação E se você quiser 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 E se você quiser Valeu e até a próxima E se esqueça do like Tchau tchau